Cinco da manhã chegando em casa Faz uma pantatinha frustrada Bebi, liguei, não deu nem nada Quando o relacionamento chega ao fim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, sofre, chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, sofre, chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida E que sofre, que chora, que liga Sou o que bebe, que sofre, que chora, que liga Cinco da manhã chegando em casa Faz uma pantatinha frustrada Bebi, liguei, não deu nem nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem o lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, sofre, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou o que bebe, sofre, que chora, que liga Sou o que bebe, sofre, que chora, que liga Sou o que bebe, sofre, que chora, 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 Obrigado.